Ela é a dona da festa Ela é a dona da festa A própria passarela Uma dama vestida de coroa Cerebridade cheinha A estrela do espetáculo A ponta gola está redonda E é no tapete verde Que é a bola da vez Quando passa debaixo da trave É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol Que alegria É show, é show, é show Que arrepia É gol, é gol, é gol Que alegria De placa, letra ou boleto No cantinho, na gaveta ou no meio Quando passa debaixo da trave É gol Ela é a dona da festa A top da passarela Uma dama vestida de coroa Cerebridade cheinha A estrela do espetáculo A ponta gola está redonda E é no tapete verde Que é a bola da vez Quando passa debaixo da trave É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol Que alegria É show, é show, é show Que arrepia É gol, é gol, é gol Que alegria De placa, letra ou boleto No cantinho, na gaveta ou no meio Quando passa debaixo da trave É gol Quando passa debaixo da trave É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, que alegria É show, é show, é show que arrepia É gol, é gol, é gol, que alegria Placa, letra, omboleiro, do cantinho legal é todo bem Quando passa debaixo da trave, é gol Quando passa debaixo da trave, é gol Quando passa debaixo da trave, é gol É gol, é gol, é gol, é gol